Hoje a gente vai escapar de um dinossauro que entrou dentro da nossa escola. Então pega a pipoca e bora começar mais um vídeo! Uou! E aí família, beleza? Aqui quem fala sou eu mesmo, o querido Baixa Memória! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal. Hoje um vídeo de Roblox, onde nós escaparemos da escola e de um dinossauro gigante. Eu não sei o que é isso, mas é o nome desse mapa. O moço tá falando o seguinte aqui pra mim, ó. Ai, um dinossauro está atacando a nossa escola. Então a gente vai ter que ir atrás desse dinossauro agora. Família, lembrando, se você gosta dos vídeos aqui no canal, não se esquece de... Sério, por favor, não se esquece de, mano, seguir aí, se inscrever no nosso canal. Se inscreva, por favor. Clique no sininho também, por favor, tá? Obrigado, vambora. Vamos começar aqui, ó. Ai! Meu Deus! A galera já tá trabalhando aqui. Ai! E aí família, tudo bem? Como é que vocês estão? Vamos lá, cadê o dinossauro? Ô, que o dinossauro tá ali, velho! Meu Deus! Olha o dinossauro ali, família! Olha o dinossauro ali, caras! Meu Deus do céu, cara! Ai, pulou, boa! Percebi, a gente tá fugindo da escola. Olha o dinossauro... Ai, papai! Olha o dinossauro aqui, gente! Olha o tamanho do bichão, velho! Meu Deus do céu, vambora! Ó, ó, tem uns inscritos aqui jogando comigo. Como eu falei, se você quiser jogar comigo, é só você se inscrever aí no canal que você joga comigo Roblox. Vambora! Nossa, aqui tem... Caraca! Coitadinho do cara ali, a gente podia ajudar o cara, velho! Ai, coitadinho! Gente, ajuda ele! É, é... Ele falou pra gente ir. Não vai embora, não sei o quê. Ai, que triste, cara! Desculpa, moço! Queria te ajudar, moço! Perdão, vambora! Tá, tá falando pra gente seguir aqui. Vamos seguir pra cá. Meu Deus, que susto, cara! Tá tudo quebrado. Beleza. Olha! Ó, agora... This is a way... Ih! Não... Mas eu já morri! Por quê? Ai, meu Deus do céu! Mas lembrando, família, tem vídeo todos os dias de Roblox às 10 horas da manhã. Vambora aqui. Ah, é pra cá. É pra cá? Ah, é pra cá. Caraca, velho, eu nem sei pra onde eu tô indo, velho. É, eu tô seguindo aqui a galera. Subir aqui, ó, um pouquinho. Vambora. Aí, ó, estou aqui. Vou, ó, consegui passar. Agora ele tá falando que... Ah, é um T-Rex, caraca! É um T-Rex, caraca! Olha ali. Olha a boquinha dele. Papai do céu, bicho, tá bravo. Aí, tá vendo? Do nada, você pode estar estudando e aparece um dinossauro na tua escola. Cara, ia ser uma coisa muito bizarra. Ia ser legal, mas ia ser muito bizarro isso. Vocês gostariam que um dinossauro aparecesse na casa de... Na casa, não, não. Na escola. Na casa, não, tá? Na casa, não. Na escola, tá, família? Na casa, não. Na casa, destruir a casa é brecha, né? Mas a escola, né? Né? Ai, meu Deus do céu. Calma aí, só fala besteira, velho. Meu Deus. Beleza, aqui, ó. Estamos aqui em cima. Olha que maneiro. Caraca. Mano, maneiro esse... Esse T-Rex aqui, bem feitinho, cara. Olha que legal. Maneiro, top demais, rapaziada. Top demais. Deixa eu ver aqui. Aqui não tem nada, né? Achei que tinha alguma coisa escondida. Vambora aí, ó. Quem tá me seguindo aqui é o rei. E aí, rei? Tudo bem, meu lindão? Tudo certo com o senhor? Caraca, velho. Como assim, velho? Eu achei que era só o T-Rex, velho. Agora percebi que tem outros dinossauros aqui. A gente foi invadido. Meu Deus, cara. Como assim? Meu Deus, cara. Foi vários bichinhos seguindo a gente. Tá, peraí. Ó, aqui tá falando. Raptor pegou o meu braço. Ai, meu Deus, velho. Caraca, que dó, cara. Mano, que dó. Pegaram o bra... Ai, velho. Que coisa triste, velho. Mano, que coisa triste demais, família Craft. Sério. Mano, que coisa triste, família. Que coisa triste, velho. Tá, ele tá falando pra gente entrar aqui, ó. Será que é ali? Ah, meu Deus, velho. Foi mordido aqui, velho, o bicho. Peraí, pra lá ou pra cá? Ó, tem aqui, ó. Será que tem que entrar aqui? Ah, isso daqui é só pra subir aqui. Ah, tá. Achei que era pra entrar ali. Tinha uma passagem secreta. Ah, a gente vai por cima aqui, ó. Rapaziada, vem comigo, papai. Vambora, vambora. Eita. Nossa. Ah, velho. Cara, muito difícil, velho. É muito difícil, rapaziada. Vamos ver, família. Pular pra cá. Boa. A gente tá no duto de ventilação. Vamos lá, vamos ver se a gente consegue salvar. Aí... Não, salvar não. Fugir da escola, né? Porque a gente não vai salvar ninguém. Que coisa triste. Não vamos salvar ninguém, cara. Opa, caí. Boa. Vem, rapaziada. Vem todo mundo. Vem, família. Boa. Deixa eu subir aqui, ó. Beleza, família. Estamos agora no duto de ventilação pra baixo. Tá tudo certo. Tem um negócio... Nossa. Não fala que isso daqui é xixi. Caraca, velho. Não fala que é xixi, velho. Que... Nojo, cara. Como assim? Tá, ele falou que os crocodilos, eles estão por aqui, né? Tipo... Eles vão pegar. Caraca, tem crocodilo aqui, velho. Como? Nossa, aqui não é um crocodilo... Isso daqui é um mega crocodilo, cara. Isso daqui não é um crocodilo normal, não, gente. Isso daqui é um crocodilo gigante. O louco... Ah, não. Isso daqui é um sarsuxu... Sei lá o que o nome diz. Meu Deus do céu, família. Meu pai do céu. Não, eu queria que vocês botassem nos comentários aí se vocês queriam que viesse um dinossauro na escola de vocês. Coloca aí. Sim ou não? E o que você faria se viesse um dinossauro gigantesco? Um T-Rex na sua sala. Fala aí. Fala aí pra nós. Comenta aí nos comentários. E deixa aquele like, hein? Ajuda com o gostei, hein, família? Confio em vocês. Vambora, vambora. Aqui, ó. Vambora. Deixa eu subir aqui, ó. Eita, tem um dutinho aqui, ó. Tem que passar rápido. Nossa, quase que eu errei. Acho que eu posso passar meio que... Aqui, ó. Na loucura, velho. Aqui, ei. Aqui a gente não tem medo, não, família. Aqui a gente não tem medo, não, rapaziada. Subindo, subindo. O que que é aqui? O louco que tem uns ovos de... Mano, que... Pra onde eu tô, cara? Meu Deus. Nossa, ali tem a tabela periódica. Maneiro. Ó. Maneiro. Tem a tabela periódica. Vamos ver ali a tabela. Será que tem uma passagem secreta ali? Tá, pra onde que eu tenho que ir? Parece que tem dois caminhos. Né? Não parece que tem dois caminhos? Ou eu tô doido? Não é? Parece que tem esse caminho aqui que eu não sei pra... Ó a tabela periódica aqui, ó. Que coisa bonita, rapaziada. Que mapa legal, velho. Parabéns. Tá, eu tô... É, eu achei que dava pra vir por aqui. Mas acho que não tem nada aqui, não. Pô, eu queria ir por aqui. Vamos seguir outro lá. Aqui é tipo a sala de ciências, né, velho? Pelo que eu tô percebendo, é isso, né? Vambora. Aí pulamos. Nossa. Ah, eu acho que eu entendi a história, família. Eu acho que tinha ovo aqui, quebrou o ovo. E aí o T-Rex... É, a mãe deve ter ficado bravo aqui. Brava, quer dizer. E veio... Sei lá. Veio destruir a escola. Cara, meu Deus, olha que legal. Essas bolas tão coloridas. Maneiro. Que top, velho. Ah, elas... Mano. Ah, não. Ah, ela se mexe, velho. Que legal, cara. Tá, mas elas têm que parar de ter cor, ó. Senão ela mata. Pera, vamos ver isso aqui. O que eu quero ver, eu acho que a bola, ela muda de cor. Tá, como é que faz pra mudar de cor? Aí. Eita. Mano, que susto, cara. Cadê elas mudando de cor? Muda! Muda! Para de ficar acesa! Mano. Achei que ela... Cadê? Cadê elas mudando de cor, velho? Muda de cor, minha filha. Ah, já era. Vou embora. É, eu acho que dava pra empurrar elas ali, ó. E aí... Sei lá, faz um basquete. Bom, meu Deus, tem um tubarão, cara! O quê? Tem um tubarão, ele tá falando? Megalodon, caraca! Ah, é um tubarão gigante. Megalodon. É um tubarão gigante. Meu pai do céu. Olha o tamanho. Tá, ele é meio pequeno aqui, né? Porque eu sou quase do tamanho dele. Não é tão grande quanto a gente imaginou que seria, família. Meu Deus do céu, velho. Eu achei que seria maior, cara. Na moral... É porque o Megalodon é bem grande, né? Tá, vambora. Vambora. Vamos seguir pra cá. Subindo. Let's go. Subindo aqui. Vamos subir até o teto para pegar. Não sei o quê. Eu não sei pra... Eu acho que a gente tá fugindo aí, embora. E daqui a pouco eu vou falar a palavra secre... Ai, meu Deus, caí. Droga. Eu vou falar daqui a pouco a palavra secreta. Fiquem aí até o final do vídeo. Cê tá doido. Cê tá doido. Caraca, velho. Boa, cheguei. Agora eu vou dar um pulo? Ô, louco. Não, acho que dá pra eu ir pra lá, né? Deu. Ah, não. Cai, velho. Nossa, cara. Que cagado. É, não era pra eu ter caído. Peraí, deixa eu ver. Sobe, sobe, sobe. Boa. Ah, não. Acho que é aquela nuvem. Ah, velho. Como assim, cara? Velho. Nossa, que raiva, mano. Eu errei. Deixa eu ver. Sobe aqui. Peraí. Nossa, é bem bugadinho. Aí, foi. Eu acho que é isso. Agora eu tô... Ai, que bonitinho. Eu tô nas nuvens, cara. Ai, que legal, velho. Que mapa bem feito, família. Sério, eu curti demais, velho. Aqui, ó. Vou descer. Ah, eu vou descer em outro. Eu tô em cima de um outro... De um... Jurassic Park aqui, sei lá. De um... Não sei o nome desse daqui. Eu só sei o T-Rex, o Megalodon. Qual que é o nome desse... Alguém... Ó, vamos lá. Qual que é o nome desse... Desse dinossauro aqui? Se alguém souber, botem nos comentários. T-Rex. Aí, sobe aqui. Sobe aqui nas costas de um. Vamos lá, vamos lá. Ai, caraca. Caí, velho. Caí no final. Não. 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 Caí no final, cara. Não. Ai, meu Deus. Ah, droga. Caí de novo, velho. Que droga, velho. Não. Que droga, cara. É muito difícil, velho. Vambora. Vambora. Nossa, vou subir. Pula pra cá. Beleza. Ah, aqui é tipo um... Um lugar de golfe, né? Eles fazem... Aqui um treinamento de golfe. Tá. Opa. Ah... O maninho me ensinou. Boa. Obrigado, maninho. Valeu. Valeu aí, ó. Foi o rei? Olha o rei aí, ó. Olha o rei de novo. Os maninhos do canal me ajudando. Caraca, agora a gente... Meu Deus, a gente vai pegar um ovo. Esse daqui é o Peteradon... Peter... Peteradon. Será que é isso? Meu Deus! Ele me pegou, gente! Gente! Meu Deus, galera! Galera, me pegaram! Gente, onde eu estou? Vou pular! Ah, pulei! Ai, meu Deus do céu. Ele me pegou, gente. Voltando. Vambora. Meu Deus do céu. Eu fui pego, cara. Eu não acreditei, velho. Ó, tem outro... Nossa, tem outro... Tem outro dinossaurinho aqui, ó. Que legal, ó. Ah, esse dinossauro é maneiro. Vambora. Eu não sei também o nome dele. Se vocês souberem, vai me falando aí. Que eu não... Eu não manjo, tá? Agora estamos no labirinto. 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 Cadê? Será que a gente vai pra cá? Cadê? Ih, mano, você me falou errado. Eu confio em você, maninho. O maninho me falou aqui. Eu tava aí seguindo ele, né, velho? Me falou pra cá. Eu tava indo, cara. Tá, é pra cá. E aí, rei? Você sabe pra onde você tá indo, meu filho? Ah, não, rei. Você mentiu pra mim, cara. Não acredito que não é aqui, velho. Fui enganado pelo rei. Ai, meu Deus do céu. Não, é pra... É pra cá, né? Não é, então é... Não, pera. Será que é pra cá? Eu não sei mais agora onde eu tava. Não, é pra cá, é pra cá. Pode crer. Agora a gente vai pelo outro lado. Rei, é pra cá. Confia em mim agora, rei, tá? Você errou, mas eu não vou errar, tá bom? Confia em mim. O cabelinho mágico não erra aqui, ó. Baixinha em me play. Vambora, vambora. Ah, não, velho. Que droga, cara. Que droga, velho. Não acredito, cara. Não acredito, velho. Eu errei também, velho. Vambora, família. Vai dar certo. Vai dar certo. Vamos lá, vamos lá. É pra cá. Vamos ver se... Não, então... Pelo que eu entendi, eu lembro daqui. A gente virou a direita. Pera. Não, não é a esquerda. É a direita. Não. Não, então... Eita, cara. Eu me perdi agora, velho. É pra cá, né? É pra cá. Porque... Ou é... Nossa, meu Deus. Eu me perdi muito agora. Tipo, eu nem sei mais onde eu tô. Ah, é pra cá. Tá. Tá. Tô meio que me seguindo sozinho aqui. Ah, eu acho que eu descobri. Eu acho que eu descobri. Eu acho que eu descobri. Ah, moleque. Eu tô descobrindo aqui. Tá, não é esse. Cara, difícil. Tá. Tem aqui. Não é esse. É aquele ali. É, o rei tem razão. Rei, você tem razão, meu filho. Vambora. Aê! Conseguimos, rapaziada. Não, tem um Dilophosaurus. O que é um Dilophosaurus? Cadê ele? Meu Deus, esse bicho aqui. É... Cuidado com o veneno dele. Ai, meu Deus. O bicho tem veneno, cara. Vamos ver aqui, ó. O bicho é feio, hein? O bicho é feio, hein, rapaziada? Vambora, vambora. Siga meus bons. Tamo junto, rapaziada. Vambora. Aí, beleza. Fechou. Agora vamos lá. É... Você... Clean over... Não sei o quê. Não sei o que significa, mas vambora. Eu sou ótimo no inglês, né? O Cauê é o melhor... É o melhor cara do inglês que vocês vão saber. O Cauê tem que aprender inglês, velho. Não é possível. Ó, pulei pra cá. Eu acho que a gente tá perto do final, hein, família? Eu estou sentindo que vamos escapar. Aí, boa. Ó. Ó, ali, ó. Ali, família. É o lugar pra ir embora. Agora a gente só tem que ver qual que é a madeira. Eu já vou falar a palavra secreta, hein? A palavra secreta é... Cavalo azul. Cavalo azul é a nossa palavra secreta. Se você colocar cavalo azul, eu sei que você vê até o final do vídeo. Fechou? Então o cavalo azul é a nossa palavra secreta. Tá, agora o maninho que tá me levando aqui. Onde será que o maninho vai me levar aqui, hein, velho? O maninho tá me levando pra onde? O rei tá sabendo de tudo, hein? Ô, rei. Ô, rei. Ô, rei, meu filhote. Aí, vambora. Ah, tá fácil. Esse daqui eu faço de olho fechado, pai. Vem comigo. Ó. Chefe é chefe, né, pai? Ó, conseguimos, família. Conseguimos chegar perto do final aí, família, ó. Ó, vamos ver agora. Eu vou ter que subir aqui. Pera aí, deixa eu ver. Finish! Aê! Completamos! E o que que é isso? Ah. Ah, legal. Eu achei que eu ia pra algum lugar, velho. Ah, tá. É só, ó. Come here. Vem até mim. Eu tô indo, meu filho. Mas você não deixou entrar. Ah, tá bom. Mas, família. Seguinte. Muito obrigado a todo mundo que acompanhou. Conseguimos chegar até o final. Se você gostou desse vídeo, não se esquece de deixar o gostei. É muito importante pra você acompanhar os próximos vídeos. Sério, de coração. Deixa o gostei. É muito importante. Se você veio até o final também, não se esquece de se inscrever no nosso canal, rapaziada. Tem muitos vídeos incríveis. Então, se inscreve no canal pra você poder acompanhar. Clica no sininho também. E é isso, família. Tá aparecendo outros vídeos aí na tela. Daqui a pouco vai estar aparecendo. Não se esqueçam de clicar pra acompanhar. E é isso. Eu deixo vocês por aqui, né? Fiquem com Deus. Jesus te ama. E um grande abraço do Baixa Memória. Fiquem com Deus. Tchau, família! Tchau, família! Tchau! Tchau!